Oi, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje era o vídeo que eu falei, né? Que é o Skin Care. Estou aqui no meu banheiro pra iniciar o vídeo para vocês, tá bom? Bom, rosto oleoso, sujo, então, muito tempo que eu não cuido dele, confesso pra vocês, não passo nada. Muito tempo mesmo, é agora, criei vergonha na cara e vim gravar pra vocês, tá bom? Vou estar utilizando esse sabonete da Granada, gente, esse maradinho aqui, ó, tão bom, porque eu tô com esse. Já comprei outro, ele é muito bom, quem não sabe, pra quem tem pele oleosa, ele é ótimo, mas eu recomendo você usar ele. Após usar ele, passar um creme de rosto, porque ele é tão bom, tão forte, que se você não passar, ele resseca a pele. Então, começo molhando o meu rosto, um pouquinho de água. Molhei, porque vocês sabem, né, gente, o rosto tem que estar com o rosto molhado. Pega o sabão, ó, vou dar essa minha maquininha aqui, ó, ela não tá pegando, não sei porquê, ela é bem feia, de os antigos, eu mostro ela, só que ela não quer pegar com pilha, né, então, paciência. Molho ela aqui, essa esponjinha que eu mais uso, amo essa esponjinha, as outras eu nem uso. Passa no sabão, né, e passa na pele, ela é muito boa, né, quando eu já faço a maquininha fora, porque eu não sei muito o seu esponjinha, aí eu faço, né. Bom, rosto lavado, agora eu vou secar ele com batidinhas, lembrando, o ideal é isso, mas nem sempre eu seco ele com batidinhas, tá bom? Tá, esse negócio quer cair aqui, cai não, bebê. Pronto, eu ia esfoliar meu rosto, só que, como essa esponjinha é muito boa, você sente como se fosse uma esfoliação, você passa assim, ó, então não vou, nem vou agredir minha pele. Agora, eu vou utilizar esta máscara, né, que é facial com carvão, da Avon, da Klee Skin, ela tem emomélico e eucalipto, não sei o que é isso, né, mas vou passar. Aí fala que é controle de brilho e pólo, ela é bem pretinha, vou usar esse pincel pra aplicar. Então, bora. Gente, oxi, ela tá, meu Deus, vou passar que saiu, ela tá furada, eu nem sabia. Meu Deus. Bom, gente, eu tô, eu vou, tô passando por isso aqui, que é de maquiar, gente, porque eu não tô do pincel, mas é que tá lavado, tá? Eu vou fazer uma rotina de cuidados com a pele, e eu acho que eu vou gravar pro canal, porque assim eu me força gravar, né, porque se for, força fazer, pronto pra você, porque se for pra não fazer mesmo, eu não faço não, viu? Eu não faço nada, então, vou fazer, tipo, minha pele antes, aí eu vou fazer, nos cuidados, também tem bastante receitinha caseira que a gente dá pra usar, e vou gravar pra vocês, né, um antes e um depois. Então, espero que vocês gostem dos conteúdos dos vídeos, gente, vou tentar me esforçar ao máximo, pra trazer vídeos legais pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Tô voltando pro canal, não prometo ficar, mas prometo tentar ficar, porque eu sou uma coisa difícil, não falo que fico, acabo ficando, então... Mas eu vou tentar, né, tô vendo o canal crescendo, tô no sinal que o povo tá gostando, dos vídeos antigos, vou tentar trazer a mesma proposta, né, de vídeos que eu fazia, e vamos ver o que dá, né? Bom, gente, máscara passada, não ficou 100%, mas tá ótimo, agora eu vou esperar ela secar, pra mim poder tirar ela do rosto, tá bom? Assim que eu terminar, eu venho para o próximo passo. Vamos para a segunda parte do nosso skincare. Tá vendo, a máscara secou, isso aqui eu acabei de molhar, eu vou molhar um pouco ela, tá bom? E vou utilizar esse aparelhinho aqui de novo, pra me tirar, porque ela fica meio, ó, até agora não tá, não. Porque das outras vezes que eu passei, ela ficou meio virinha, sabe, que difícil de tirar. Então, vamos remover e passar o segundo produto, tá bom? Agora o nosso segundo produto vai ser, tá bom também, da Shoei Skin. Vai ser esse combate espinha, textura gelatina, esse aqui é muito bom, gente, já usei as outras vezes, até um pouquinho na metade, muito bom, e dá uma sensação geladinha no rosto, aí eu gosto, amo esse produto aqui, bom no mundo. Então, vou passar, é o meu processo do outro, né? Deixar secar e tirar. Aí eu vou vir com o meu terceiro e último passo, tá bom? Gente, explicando, esse é o jeito que eu faço, tá? Se tiver alguma coisa errada aqui, pode me corrigir, se vocês souberem. Mas é a forma que eu aplico e dá certo, tá bom? Então, eu passo assim, lembrando que tem só lavado de novo, aí dá uma ardidinha, gente, parece que tá queimando. Mas tá não, viu? Só que eu usei algumas vezes aqui, sabe? Aí eu gosto. Produto aplicado, gente, tá ardendo. Pramente não, viu? Assim que secar, eu volto, tá? Bom, gente, acabei de tomar um banho, lavei meu rosto. Agora vamos pro terceiro e último passo, que é esse, Cria Skin, que ele é ótimo também, eu gosto. Você passa ele, seca rapidinho. Ele é controle de brilho e poros, não oleoso. Ele é matificante e ele tem FPF 15. Ai, gente, eu amo esse daqui, esse creme, viu? E, gente, também, tá pra você passar aquele tanto, não. Último passo do meu skincare. Eu gosto. Pronto. Daqui a pouco ele tá secando na pele. Enquanto isso, eu vou passar minha máscara da vida. Agora sabe qual é a nova, né? Que é essa da Tango, que eu amo. Meus cílios, eles são retos. E ela foi a única que deu uma leve curvadinha nele. Então, no Vivo 100, de todas as máscaras que eu testei, essa daqui foi a ótima. A melhor de todas. Então, continuo com ela, né? Porque eu não vou trocar o certo pelo vidoso. Vou passar uma máscara aqui e um brilho, né? E só, gente. Não vou mexer com a pele, não, porque eu acabei de cuidar dela. Já vou tacar no guiagem, não vou, não. Vou fazer só isso, o ombro é ré. Acho que nem vou fazer, né? Porque eu tenho que comprar um gel. Tava usando um gel do Lourenço aqui, né? Esse aqui, ó. Só que é uma bosta, gente. É horrível esse daqui, ó. Tá, vamos ficar. Não dá nem pro cabelo dele, imagina pro meu. Né? Não gosto dele. Mas... Só fazer um penteado aqui. Soltar essa jubinha. E acabou. Tá bom? Já já que soltar, eu vou encerrar o vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês como é que meus filhos ficam. Fica maravilhoso. Bom, gente. Acabei. Olha, tentei fazer um penteado, mas aos poucos vou aprendendo, né? Não ficou aquelas coisas, mas dá pra usar. Bom, meus filhos, não passei muitas vezes, aí ficou desse jeito. O vídeo foi esse. Minha pele tá ótima. Eu amei. Parece que tá oleosa, gente, mas não tá, tá bom? O vídeo foi esse. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like. Compartilhe o canal. Se inscrevam também, você que não foi inscrito, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.